Vos nasceste de novo crianças e vos revestiste de Cristo, por isso trazem nesta veste branca, que vossos pais e amigos vos ajudem, por sua palavra e exemplo, a conservar a dignidade de Deus na terra e da terra. E o amém. Agora que a gente trouxe a vela, que é bom, né? Pais e quadrinhos, esta luz nos é entregue para que a alimenteis. Esta luz tem que ser alimentada, não apagada. Certo? Por isso esforçai-nos para que estas crianças caminhem a vida iluminadas por Cristo, como filhos da luz, perseverando na fé, possam todos os santos. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Nos meus progressos, olhando em frente, no meu sucesso e na decepção, no sofrimento que fere a gente, sonhando o sonho de um irmão. Força! Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, em pé está, no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar, no meu lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém! A graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco! Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! Mais uma vez! Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! Deus, meus irmãos e meus irmãos, vamos reconhecer agora as nossas culpas, para celebrar dignamente esta santanice. Vamos confessar nossos pecados. Digamos juntos? Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei, muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que roguem-se por mim a Deus nosso Senhor. Amém! Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza a vida eterna. Amém! Senhor, tem de piedade de nós! Senhor, tem de piedade de nós! Cristo, tem de piedade de nós! Senhor, 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 tem de piedade de nós! Glória, glória, aleluia! Pedro forte! Glória, glória, aleluia! Paz de uma vez forte! Glória, glória, aleluia! Grea! Perdoe! Amém! Amém!